Diretamente, Restores Love Fuck Desde menor nós tem o dom, dom de fazer o que é certo Correndo pela família, sempre em busca do progresso Eu já sonhei com foguetão, fiz tudo ser realidade Guardei várias moedinhas até pôr lá pra caralho Nessa longa caminhar eu tive que me prolongar A família tava apertada, mas fome não vai passar É bololo, sobra, o bololo hoje é só vral Zig zague de tag, de pique fial na capitada É bololo, sobra, o bololo hoje é só vral De naveira na minha quebrada, elas querem sentar no meu É bololo, sobra Zig zague de tag, de pique fial na capitada Já volto no ritmo, pega a rapida Diretamente, Restores Love Fuck Desde menor nós tem o dom, dom de fazer o que é certo Correndo pela família, sempre em busca do progresso Eu já sonhei com foguetão, fiz tudo ser realidade Guardei várias moedinhas até pôr lá pra caralho Nessa longa caminhar eu tive que me prolongar A família tava apertada, mas fome não vai passar É bololo, sobra, o bololo hoje é só vral Zig zague de tag, de pique fial na capitada É bololo, sobra, o bololo hoje é só vral De naveira na minha quebrada, elas querem sentar no meu É bololo, sobra, o bololo hoje é só vral Zig zague de tag, de pique fial na capitada É bololo, sobra, o bololo hoje é só vral